Um homem foi vítima de uma tentativa de homicídio em um estabelecimento comercial no 2º Distrito de Jiparaná. O suspeito do crime chegou ao estabelecimento em uma motocicleta, desceu do veículo, sacou de uma arma e atirou diversas vezes. Testemunhas que estavam no local do crime informaram à polícia que foram pelo menos seis disparos. Cinco deles atingiram a vítima, que foi socorrida ao hospital municipal em estado grave. A polícia militar e polícia técnico-científica foram acionadas e fizeram o registro do ocorrido. Imagens de câmeras de monitoramento registraram toda a ação criminosa, o que possibilitará os trabalhos de investigação da polícia civil.